A primeira coisa que, inspirado nesse movimento de software livre, um cara chamado de Wailes, que é o Monskart, formado da TVA, não esqueço o nome dele, mas eles, basicamente, eram dois amigos, muito empresários, de um físico que trabalhava no mercado financeiro, um filósofo, e eles se perguntaram se era possível usar essas tecnologias de colaboração que o pessoal do software livre usava para desenvolver essas tecnologias sobre a SMA e softwares, para construir um enciclopédia, para construir um recurso de um espaço onde as pessoas tivessem que colaborar na construção do conhecimento sobre a realidade, sobre a organização do conhecimento sobre o mundo. E aí, eles contrataram o pessoal para desenvolver um software, que já tinha esse software livre, tinha chances de ir muitas pessoas, contrataram para desenvolver um software livre especializado para o desenvolvimento do software livre. E começaram isso como uma espécie de empresa, eles falaram, não, vamos fazer isso e vamos contratar os experts aí, vamos contratar, não, vamos entrar em contato com várias universidades e vamos pôr o pessoal das universidades para começar a preencher esse espaço, porque, bom, universidades, os caras têm conhecimento e tal. E nisso eles ficaram um ou um ano e meio batendo a cabeça sem matéria pessoal e não conseguiam que as pessoas colaborassem. E aí, eles, antes de desistirem de vez do projeto, eles disseram, ah, vamos então, sei lá, abrir isso aí para qualquer um preencher e foi o que acontece. E quando eles fizeram isso, começou a aparecer um grupo pequeno de pessoas, daí começou a colocar mais e mais coisas, chamar amigos que começaram também a preencher mais e mais coisas, e de repente, em um ano, eles tinham dez vezes mais ativos do que eles tinham conseguido em mais de um ano e meio, e também atrás de dez, não, acho que até mais, cinquenta, cem vezes, do que esses tempos em um ano e meio, e também atrás de pessoas especializadas. E os ativos eram de qualidade muito boa, pelo menos, de qualidade vai ser razoável, e começaram a ser úteis, de maneira que o site começou a ficar popular, as pessoas iam lá visitar, e, em cima disso, essa comunidade começou a se organizar. No começo não tinha regra nenhuma, você chegava lá, tinha uma comunidade de regraias lúmãs do tipo que você tinha que colocar alguma ideia do que você estava fazendo, tipo, você tinha que usar uma língua mais ou menos correta, não podia usar muita gíria, você tinha que colocar um artigo para cada assunto, você ligava os artigos, mas as unidades que o projeto foi crescendo, eles começaram a desenvolver uma série de acordos de colaboração, que são os chamados cinco pilares da Ockipede. Então, nesse espaço, de certa forma, que ainda nem era exatamente o público, porque ainda era controlado pelo assim, o rendimento do Gene Ways e do Público da Ockipede, começou essa comunidade a desenvolver essas reguinhas, e as reguinhas, elas são bastante genéricas, né? Mas, e à medida que elas, se eu vai crescer, elas vão se especializando. Mas as regas são, é importante entender elas, porque elas vão dar um, vão dar um norte do que que é, do que se trata o projeto, elas são uma espécie de constituição do projeto. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver muito recorrentemente nesses processos colaborativos. Quase todos eles têm um grupo de princípios, um grupo, alguma definição que dá um norte para o trabalho deles, e em cima dessa definição, em cima desse norte, eles vão usar todos os recursos tecnológicos para chegar a um, para produzir o que eles estão querendo. Seja uma mudança política, seja uma biciclopédia, seja um software, seja um processo de aprendizado. Então, a primeira é a Ockipédia, é uma biciclopédia. Isso é muito importante porque, senão, ela irá poder chegar a outra coisa. Quando você está editando a Ockipédia, você, no acordo, é que as pessoas estão lá para criar uma biciclopédia. A Ockipédia rege-se pela imparcialidade. Isso é uma coisa complicada, porque a imparcialidade não sabe o que é o termo falo. Mas, a Ockipédia é produzir uma noção de imparcialidade muito prática. A gente precisa de um acordo que todo mundo consiga seguir, que todo mundo consiga entender, e a gente não vai cair em discussões infinitas sobre o que é a imparcialidade. Então, o objetivo da imparcialidade do Ockipédia, na realidade, é refletir o que a sociedade já considerou sobre aquele assunto. Todos os pontos de vista que a sociedade legitimou sobre aquele assunto. E aí, ele acaba participando em outros meios, como no jornalismo, na academia, em organizações de sociedade civil. Então, imparcialidade do Ockipédia significa apresentar todos os pontos de vista que tenham alguma forma de legitimidade na sociedade. Seja no governo, seja no jornalismo, seja na academia, na sociedade civil. Um terceiro ponto, a Ockipédia é a possibilidade de conteúdo livre. E isso é uma questão muito importante, porque se a gente vê que o conteúdo do Ockipédia, que é produzido ali, é parte de um bem comum. A ideia é que seja um bem comum da humanidade. Que ninguém tenha a possibilidade de restringir o uso dele. Mesmo que seja para uso do CIS. Ninguém vai tentar prever e entender qual é o uso que outra pessoa vai querer fazer. E, ao contrário disso, vai abrir mão de qualquer possibilidade de restrição que foi delegada a ela pela lei, ou por alguma coisa assim, para que a outra pessoa possa, ela mesma, autonomia de fazer o melhor para si, para os seus próximos com aquele conhecimento, com aquele conteúdo, inclusive. Em termos de dados, isso significa que a Ockipédia tenta utilizar mecanismos legais que tentam reverter o processo do direito autoral. Então, o direito autoral é a lei que se confere aos autores de restringir o uso da obra. Então, a Ockipédia, sendo uma posição positiva, colaborativa com essa proposta de conhecimento comum, o que o pessoal chama de conhecimento livre, usa-se mecanismos legais, que são as licenças, a gente vai ver depois no curso mais sobre isso, para que todos os mecanismos de restrição do direito autoral não possam impedir e dificultar a produção da lei de pé. O quarto pilar é que a Ockipédia possui normas de conduta, ou seja, existe uma expectativa de como as pessoas não se comportavam dentro, existe uma certa camaradagem, uma certa questão de assumir boa-fé, e uma série de outros procedimentos, ou seja, vão existir, eu estava dizendo que vão ser implementados, vão existir nas comunidades procedimentos para que resolver conflitos, procedimentos para determinar quais são as expectativas de como as pessoas vão se relacionar. O principal deles, como diz aqui, sobretudo, assumir boa-fé. Então essa é uma questão muito forte, a noção de confiança, e a gente vai ver isso em vários dos projetos, a noção de confiança é um lubrificante muito forte de todos esses processos colaborativos, não surpreendentemente. Em algum sentido, ela substitui ou vai fazer o papel de outros mecanismos de controle. Então, isso vai permitir um controle, a confiança vai permitir um controle a posterior, junto com outros mecanismos de rever, já permite que, em lugares de você restringir a ação das pessoas de início e dificultar a entrada na colaboração, você é mais perpissivo, você confia nas pessoas, mas você tem mecanismos para rever o trabalho delas posteriormente. Então você inverte um pouco a ordem entre o trem e o carro. Em lugar de determinar que a pessoa é confiável e depois para permitir que ela colabore, você assume que todas as pessoas são confiáveis e rever o trabalho delas posteriormente. Por fim, a equipe já não possui regras fixas. Quer dizer que, a menos desses cinco pilares, todas as outras regras podem ser reentendidas, reentendidas e trabalhadas pela comunidade. Quando eu falo comunidade, é o grupo das pessoas que está ali, ou que esteve ali também e que, de alguma maneira, tem uma colaboração no movimento ou uma participação dentro do projeto. E aí tem essa noção, que é muitas vezes repetida, de seja audaz, e surgiu em inglês, um biblom, mas seja audaz, que é um espaço de confiança, um espaço onde a gente tem uma série de controles de técnicos. Portanto, você pode ousar fazer coisas que você nunca vai fazer um dano permanente, portanto você não precisa ser tão preocupado com o computador que está fazendo. Isso vai conflitar depois com outras questões, com uma questão de uma comunidade que vai amadurecendo, vai criando muitas outras regras. Mas existe essa ideia geral de criar um balanço entre as regras que vão sendo criadas, as normas de condutas, os processos, a definição do que é enciclopédia, e uma necessidade de ir constantemente repensando essas coisas. Então essa regra existe para isso. Música 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 Música